Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, se não me conhece, se está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico especializado em instalação de ar-condicionado split, tanto da linha comercial como residencial. E antes de começar o assunto desse vídeo, que inclusive está muito interessante, gostaria de já pedir para você, para deixar o seu like, para se inscrever no canal se não é inscrito, porque o meu trabalho é gratuito, ele é voluntário, mas para que esse trabalho seja visto, seja encontrado nas plataformas do YouTube, no meio de milhões e milhões de vídeos que tratam do mesmo assunto, ele precisa de ranqueamento, e a única forma dele estar ranqueado é com o seu like, é com a sua inscrição no canal e deixando um comentário aí abaixo do vídeo. Se possível for compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nos seus grupos de refrigeração lá no Facebook, melhor ainda, beleza? Bom, pessoal, eu preciso tratar com vocês hoje de um assunto um pouco complexo, tá? Eu diria que falando de instalação de ar-condicionado, esse assunto que eu vou estar abordando, ele já é de médio para avançado, porque vocês já vão entender. Ele envolve mecânica, que já é um serviço mais pesado, ele envolve elétrica, eletrônica básica e automação em painel de comando para refrigeração comercial e residencial. Bom, para quem não sabe, em sistemas de climatização, geralmente na linha comercial, acima de, a partir de 30 mil BTUs, além da parte mecânica, além da parte elétrica e eletrônica, no que se refere às placas, né? Já também entra componentes que são do setor de automação industrial, tá? Que são contatores, relé térmico, relé de potência, pressostato de alta, de baixa, válvula termostática. Temos também o termostato digital. Temos o relé falta de fase, o relé fase invertida, relé de tempo, intertravamento. Temos também o timer eletrônico, que você pode automatizar a ligação e o desligamento de um sistema, escolhendo os dias e os horários que ele deve estar funcionando. Bom, enfim, existe uma infinidade de componentes que servem para acionamento, seccionamento e proteção do sistema. Como eu já falei, são sistemas voltados para a área comercial. No caso, split dutado, VRF, chiller, falando de refrigeração, câmara fria, balcões, frigorífico, enfim, esse é o sistema mais pesado. E eu já adianto para vocês que é só uma pequena amostra de vários outros componentes que eu nem mencionei. Enfim, são uma gama de componentes que servem para fazer o acionamento, seccionamento e proteção do sistema. Eu vou mostrar aqui para vocês no nosso painel didático, simulador de erro, apenas vou fazer uma pequena demonstração de um componente que vocês encontram, irão encontrar nesse sistema de climatização ou refrigeração da linha comercial, que ele serve para a proteção do sistema, do compressor propriamente dito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, pessoal, aqui nós temos uma combinação de sistemas, como eu já dito, como já foi dito no início, tanto eletrônico, elétrico, como de automação, e só para fazer uma breve demonstração, essa peça que eu criei aqui, ela faz a simulação da atuação do termostato de alta e um termostato de baixa. Nesse ensaio que eu vou estar mostrando aqui, eu vou estar simulando o acionamento de um sistema de uma central de ar-condicionado, uma central de climatização, evidentemente de grande porte, porque máquinas, digamos até, dependendo também da marca, do modelo, mas geralmente máquinas até 80 mil BTUs, você não encontraria todos esses componentes vindo de fábrica, mas o teu cliente pode exigir para proteger o investimento dele, que não é baixo, você compra hoje um ar-condicionado split para uma residência no valor de R$1.000, um equipamento para ter esses componentes, ou alguns dele, com certeza já passa de R$5.000, R$6.000, ou até valores muito mais altos, né? Ou se não vem esses componentes, o teu cliente pode pedir que você construa, que você monte, que você projete um painel de comando para proteger o equipamento dele, tá? Evidentemente, ninguém consegue projetar um sistema como esse daqui assim do nada, né? Tem que ter estudo, conhecimento, tem que ter bastante aplicação, muito mais quando combina, conforme eu já falei, é eletrônica, né? Eletrônica com automação. Bom, então aqui a simulação desse nosso ensaio vai ser a seguinte maneira, eu vou ligar aqui o disjuntor geral, eu vou estar ligando o disjuntor geral, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, para ver se pega, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom, eu tenho ali o nosso evaporador, temos aqui o nosso condensador, isso aqui é uma fita que eu coloquei só para... Às vezes a gente está gravando no descuido, pode encostar a mão aqui, né? Deixa eu cortar. O compressor, ali eu tenho ainda a minha placa eletrônica, aqui no meu painel eu fiz algumas ligações para estar simulando, para estar demonstrando o funcionamento do compressor, uma situação de erro, quando for o caso, e também o evaporador, quando ele estiver funcionando. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou estar ligando o disjuntor geral aqui, vocês vão ouvir o bip, e vamos ver como que o sistema vai se comportar. Nesse caso, vou estar simulando uma falta de fluido refrigerante no sistema. Tá bom? Vamos ver. Ok? Liguei o meu disjuntor. Observem aqui, 220 rede ligada. E agora vou estar acionando a nossa central de ar-condicionado com o nosso controle remoto. Nessa simulação, pessoal, o que está acontecendo aqui? Só para vocês entenderem. Nessa simulação, componentes de comandos elétricos estão energizando a placa eletrônica, e componentes da placa eletrônica estão devolvendo o sinal para o comando, para que o comando possa estar acionando o nosso compressor. Então, eu tenho aqui uma interação mista, onde a placa recebe sinal do comando, do painel de comando, e devolve sinal para o painel de comando. Ok? Vamos ver como que isso acontece. Está ligado. Observe que a evaporadora partiu. Mas, se vocês verificarem ali, nós temos um erro no nosso painel indicativo aqui. Está indicando um erro aqui. É evidente que, como fui eu que montei esse painel, eu configurei ele da minha forma. Eu coloquei aquelas lâmpadas, aquelas sinaleiras, para propositalmente me dar já uma indicação de erro. Só que, esse erro, ele não tem uma definição. Esse erro pode ser, digamos que, o técnico chegou no cliente dele e reclama, olha, a central só está ventilando. Não está refrigerando o ambiente. Ok? Aí, ele vai lá na casa de máquina, abre e se depara com isso daqui. Digamos que a pessoa que projetou o painel de comando teve o cuidado, que eu acho difícil, mas digamos que ela teve o cuidado de colocar aí uma lâmpada piloto aí, para indicar uma situação de erro, né? Vamos dizer assim. Só que, para você, a princípio, entender o que está acontecendo aqui, que, como não tem uma definição, pode ser qualquer um desses componentes de proteção que não está deixando o compressor partir, né? Pode ser o relé falta de fase ou queda de tensão, pode ser que alguém mexeu e inverteu uma fase, aí já o relé de fase invertida não deixaria o sistema estar entrando. Pode até ser também um relé de intertravamento, tá? Porque, nessa situação, eu projetei esse painel para que o evaporador entre primeiro, segundo e depois o compressor, quando tudo estiver normal. E se ainda tiver esse daqui, é um timer programável, tá? Ele aqui, evidentemente, não está sendo utilizado, mas poderia ser algo dessa natureza também. Poderia ser um relé térmico, poderia ser o próprio contator, o contator auxiliar, enfim. Ou um desses pressostatos de alta ou de baixa. Então, para que você consiga descobrir o componente que está impedindo o acionamento do compressor, evidentemente, você precisa conhecer os componentes, tá? Estou deixando dicas aí para quem está iniciando em manutenção de máquinas pesadas, você precisa conhecer os componentes e você precisa saber como ele atua, né? E em qual situação. Porque todos eles têm uma sequência hierárquica. Por exemplo, um componente de segurança, ele está, ele impõe uma condição, ele impõe uma condição, é semelhante a uma pessoa que vai ao cinema, que a condição dela é entrar se estiver com o ingresso pago. Mas não é só isso. De repente, a peça, se for num teatro, se chegar atrasado, depois que fechar as portas e já tiver começado, ninguém mais entra também. Há casos assim, já é uma segunda condição, ter o ingresso e chegar no horário. Existe ainda uma terceira condição, né? Possa ser que a pessoa não tenha uma idade para aquela sessão, para aquele filme. Digamos que existe uma classificação lá a partir de 12 anos, uma coisa dessa natureza. Então, já é mais uma condição. Então, esse aqui é algo semelhante. Existe todos os componentes de segurança, eles impõem uma condição para que o sistema possa estar funcionando, ok? Como a gente aqui já vai direto ao ponto, a ideia é só passar algumas dicas e já ir direto para a solução do problema, eu já sei que o nosso caso aqui é falta de fluido. Não sei se dá para perceber, mas o ponteirinho está lá embaixo. Então, eu vou estar simulando aqui uma carga de fluido, ok? Para vocês perceberem o que vai acontecer quando ele alcançar a nossa pressão adequada para poder estar liberando o sistema. Prestem bem atenção. Tchau. 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 Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas o ponteiro aqui vai se mexer, tá? Quando chegar na pressão que está configurada para que o dispositivo de proteção libere o sistema, vai acender aqui o nosso relé de intertravamento, tá? E aí já vai sair o erro e já vai estar entrando o compressor e a evaporadora, tá bom? Tchau. 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 Agora eu vou estar simulando um vazamento de fluido para vocês perceberem o que vai acontecer. Tchau. 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 o sistema, o compressor foi interrompido apareceu lá o nosso indicador de erro evidentemente o fancall se fosse o caso o evaporador, ele continua funcionando, não teria problema só o ventilador mesmo mas o nosso compressor ele não pode funcionar não é interessante que ele funcione sem fluido, até porque é importante também que se saibam que acabou o fluido para que providências sejam tomadas bom pessoal, e essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que você tenha gostado se gostou, deixa seu like se não gostou, deixa do mesmo jeito já que você assistiu até aqui não custa nada e o mais importante se inscreva no canal compartilha com seus amigos suas redes sociais vão disseminar o conhecimento pessoal, tenho muitos vídeos gravados nos últimos treinamentos que eu tenho ido estou editando alguns vídeos para um projeto nosso estou meio sem tempo peço desculpa pela ausência do canal mas eu estou sempre presente lá no nosso grupo dando uma força lá sempre que possível beleza? e já deixo um alerta para vocês eu tenho enfatizado isso no nosso grupo lá do Facebook no nosso grupo do WhatsApp sempre que eu tenho oportunidade eu tenho alertado o pessoal pessoal vamos correr atrás de conhecimento o futuro chegou ontem tá? só para você ter uma ideia já tem marca de ar-condicionado que eu ainda não vou falar anunciando o inverter digital 2.0 enquanto tem gente que ainda nem sabe direito o que é inverter já está chegando aí o inverter digital 2.0 tá? e não adianta você achar assim ah Luciana minha cidade é pequena moro aqui tem 10 mil habitantes o pessoal aqui não vai ter posições de comprar essa máquina isso aqui vai demorar para chegar na minha região o meu conselho para você a minha dica tá? como empreendedor como profissional autônomo que já trabalha aí desde o ano 2000 você não tem que se preocupar com o poder aquisitivo da sua região tá? você tem que se preocupar em aprender e saber você tem que pensar em você tem que ter o conhecimento por quê? como eu já tenho mostrado aqui no meu canal aqui no vídeo eu vou fazer a instalação de ar-condicionado a quase 300 quilômetros distante da minha casa eu moro em São Bernardo do Campo vou pra já fui pra região de Paireireiros Cutia Jandira recentemente estive em Peruíbe se você pegar o Rodoanel é 130 quilômetros só pra ir indo em volta dá conta mas por que que eu vou? tá? eu vou ficar aqui o meu vizinho não tem condições ou não quer por alguma razão comprar ar-condicionado pra eu instalar então eu vou buscar instalações aonde tem e se eu não entendo então o que que adianta você ficar na nesse nesse conceito que aqui na minha região nunca vai chegar essa tecnologia se chegar ninguém vai poder comprar você tem que se especializar por quê? se alguém chegar pra você e falar assim olha tá abrindo ali um loteamento de casas de padrão elevado vai ter máquinas modernas e coisa e tal aí você vai falar o que? ah nem lá eu vou eu não sei mexer com essas máquinas ou seja nem tem instalação na tua cidade você também não consegue buscar fora porque você não entende de qualquer forma cara tu tá atrasado tá amarrado no pé do cajueiro não pode não pode esquece isso no futuro muito próximo só vai existir essas máquinas se pode se tiver pessoas que podem comprar ou que não podem porque a tecnologia ela não as fábricas não vão tipo ah vamos criar uma linha só pra aquelas regiões de que o poder aquisitivo é baixo vamos criar outra linha só não vai existir isso vai generalizar a tecnologia vai abranger o país todas as regiões e você não pode ficar preso nesse conceito que aqui nunca vai chegar e se chegar ninguém vai comprar não você tem que se especializar e buscar onde tem igual eu vou buscar onde tem não vou ficar preso aqui não esperando cair do céu beleza tem que estudar nego tem que cair pra cima e buscar onde tem faz que nem eu faço cara não tem essa não beleza mais uma vez deixa o joia se inscreva no canal vamos que vamos até a próxima tchau